Uma trupe petista protagonizou um show de horrores ao visitar uma ditadura comunista em meio a uma grave crise humanitária. Esse é o tipo de vergonha que só o partido do Lula pode nos proporcionar. Extravisão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No final do mês de março, a presidente do PT, Glaise Hoffmann, esteve em Cuba, acompanhada do Sr. Lindbergh Farias, outro membro do partidão que governa o Brasil. Segundo o discurso oficial do PT, o objetivo da visita foi o de levar solidariedade ao povo cubano. Isso, obviamente, é uma grande balela. Glaise foi se encontrar com o ditador cubano Miguel Díaz Canel e com outros representantes do governo comunista da ilha, para atender às demandas ideológicas do PT. Como bem sabemos, a função da presidente desse partido se resume a apapagaiar as opiniões e anseios do seu chefe, o Molusco de Nove Dedos. Antes de falarmos do teor desse encontro, precisamos falar da hipocrisia dessa gente petista. No dia 28, a data oficial dessa viagem, Glaise e Lindbergh estavam em Cuba, babando as bolas dos ditadores comunistas. Apenas três dias depois, contudo, esses mesmos políticos petistas estavam lamentando nas redes sociais o aniversário da ditadura militar no Brasil. É aquela velha história, ditaduras são relativas. Se forem de esquerda, então são ditaduras do bem. Como já foi adiantado, os representantes petistas foram a Cuba amando do seu chefe, o Lula, que é um notório baba-ovo da ditadura cubana. Não obstante, toda a truculência desse regime criminoso, responsável por impor um severo castigo ao povo cubano por décadas a fio, o presidente brasileiro teve a coragem de afirmar, há algum tempo, na reunião da cúpula do G77, que Cuba tem sido defensora de uma governança global mais justa. O que seria para o Lula essa tal governança global? Seria o comunismo atirando todo mundo na mais profunda miséria? Enfim, durante o passeio dos petistas à ilha-prisão, foi assinado um acordo de cooperação e intercâmbio do PT com o Partido Comunista Cubano, a semelhança do que foi feito no passado entre o governo brasileiro e o governo chinês. O objetivo desse pacto com o capeta é reforçar os laços entre as duas organizações e fortalecer a troca de experiências. Por laços, entenda-se, financiamentos. E por troca de experiências, entenda-se, empréstimos a fundo perdido. Não por acaso, esse gesto de amizade por parte do PT se deu no contexto das manifestações realizadas na cidade cubana de Santiago. No episódio, centenas de pessoas foram às ruas protestar contra os constantes apagões e a escassez de comida. De fato, Cuba enfrenta graves problemas econômicos, a maior crise em décadas. Por lá, falta de tudo, desde a energia elétrica e alimentos citados, até combustíveis e remédios. A conta do comunismo chegou para valer na Ilha dos Castro. Mas a esquerda brasileira, como era de se esperar, não apenas não vai reconhecer de quem é a culpa nessa história. Ela vai trabalhar pesado para evitar o colapso do comunismo por lá. Glaze Hoffman e seu comparsa petista foram a Cuba para fazer coro ao Lula, também no que se refere às causas dos problemas econômicos daquele país. Na citada cúpula do G77, o Molusco teve a cara de pau de afirmar que Cuba é vítima de um embargo econômico ilegal. Essa história não apenas é mentirosa, como já foi refutada à exaustão, inclusive aqui em nosso canal. Se quiser ver o nosso ponto de vista sobre essa falácia esquerdista, assista ao vídeo As Verdades Não Contadas sobre o Embargo Cubano. O link está na descrição. E de fato, a ida dos petistas à Cuba soou tão patética que a própria mídia esquerdista brasileira, neste caso o Estadão, precisou afirmar o quão ridícula foi essa atitude. No editorial de título PT à Cuba, afirma-se que o governo de Lula da Silva vem promovendo sucessivos atos em defesa da ditadura cubana e de outras igualmente odiosas como a Venezuela de Maduro, a Rússia de Putin e a Nicarágua de Ortega. Pois é, a coisa é tão escandalosa que nem mesmo a extrema imprensa brasileira consegue continuar passando pano para o nosso presidente socialista. Só que essa situação vai muito além do simples mau gosto de apoiar uma ditadura cruel e sanguinária. O apoio do PT à Cuba e também a outros países membros do Foro de São Paulo chega a tangenciar o terreno da ilegalidade, segundo alguns analistas de questões jurídicas e eleitorais. Afinal de contas, o citado foro, como é amplamente conhecido, agremia diversos partidos de esquerda da América Latina, dentre eles, obviamente, o partido de Lula. Isso por si só já seria um grande problema. Só que a lei que determina questões relativas aos partidos políticos brasileiros, de número 9096, de 1995, deixa bastante claro em seu artigo 28, inciso 3º, que legendas que estiverem subordinadas, de alguma forma, a entidades ou governos de outros países, devem ter seu registro civil e seu estatuto cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se essa lei fosse aplicada no Brasil, não restam dúvidas de que partidos como o PDT, ligados à Internacional Socialista, e o próprio PT, ligados ao Foro de São Paulo, deveriam ser banidos. Acontece que, como bem sabemos, o Brasil é mesmo uma casa da Mãe Joana do ponto de vista jurídico. A ideia por trás desse dispositivo legal, em tese, é impedir que um partido político coloque os interesses de outros países acima dos interesses do Brasil. E não precisamos ir muito longe para perceber como o PT incorre exatamente nesse erro. Lula e sua trupe não apenas queimam o filme do Brasil e lançam o país em crises diplomáticas desnecessárias por conta de sua ideologia. O PT também é responsável por emprestar rios de dinheiro a fundo perdido para parceiros do Foro de São Paulo, como a Venezuela e, obviamente, Cuba, países que têm dívidas bilionárias com o Brasil. Ou seja, o partidão do Lula está tirando dinheiro dos brasileiros para dar a seus amigos ditadores latino-americanos. Se isso não é agir contra os interesses nacionais, então eu desisto de tentar explicar. Em setembro do ano passado, Lula esteve pessoalmente em Cuba. Naquela ocasião, o Molusco conversou com o presidente da Ilha Prisão a respeito da possibilidade de serem retomados os pagamentos ao BNDES. Sim, como todo mundo já sabe, Cuba deve uma fortuna gigantesca ao Brasil. Fruto de empréstimos que deixaram de ser pagos no lanjínco ano de 2018. De lá pra cá, a Ilha Caribenha foi só calote. Mas não se deixe enganar. Lula não está preocupado em receber esse dinheiro emprestado nos seus antigos mandatos. Ele quer apenas regularizar a situação cubana para que a ditadura comunista da ilha volte a ser irrigada pelo BNDES com seus cofres arrombados. Foi por isso, inclusive, que o governo petista enviou ao Congresso Nacional, em novembro do ano passado, um projeto de lei para autorizar novamente esses empréstimos a países camaradas. A expectativa, porém, é de que o Molusco quebre a cara desta vez. Afinal de contas, nem mesmo a esquerda mais moderada quer a retomada desses empréstimos, entre muitas aspas. No passado, muita gente defendeu os repasses para Cuba, Venezuela, Angola e outros países pouco estáveis, afirmando que isso era, na verdade, um investimento, que traria um bom retorno aos cofres brasileiros. É claro que o calote já era certo naquela época. Mas como essa situação ficou consolidada, nem mesmo um esquerdista mais dedicado é capaz de defender novos empréstimos com base no argumento econômico. Resta apenas a defesa desses financiamentos por critérios ideológicos. Só que aí o argumento é muito mais fraco. No Brasil, ainda falta de tudo, desde políticas de combate a dengue e hospitais até saneamento básico. Por que, então, mandar dinheiro para o exterior a fundo perdido? Nem mesmo o mais ferrinho socialista consegue defender essa estratégia sem deixar claro que o interesse real é apenas evitar o colapso da ditadura cubana. A verdade, contudo, é que a atual crise que castiga duramente o povo cubano possui uma única causa, socialismo. A existência ou não de um embargo econômico não mudaria essa realidade. E da mesma forma, não são empréstimos concedidos em condições de pai para filho pelo BNDES que vão evitar a catástrofe. Não existe futuro para Cuba que não passe pela liberdade econômica e pelo fim do comunismo. Se a coisa não mudar por lá e de maneira fundamental, então aquela crise que sucedeu a queda da União Soviética vai parecer um passeio no parque se comparada com os próximos anos. O governo ditatorial de Cuba tenta se agarrar de todas as formas a única alternativa que lhe resta para continuar no poder. A saber, o financiamento por parte de governos camaradas. O governo cubano precisa da grana do Brasil de forma desesperada e o Nove Dedos está ansioso por liberar essa bufunfa, ainda que as coisas não sejam mais tão simples quanto antes. De forma geral, contudo, toda essa situação e a vergonhosa visita da presidente do PT à Cuba comunista nos ajudam a entender bem para que realmente serve o Estado. Essa é, no fim das contas, uma verdadeira máquina de enriquecer uns em detrimento de todos, como acontece em Cuba e, no caso brasileiro, uma máquina de roubar dinheiro de um povo para financiar os parasitas que consomem outro povo, atormentado pelo comunismo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por JJ Liber, escrito por Quinta Essência, revisado por Historiador Libertário e narrado por Lea Far. Um abraço e até a próxima.